E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a ação do Bravecto em cima das sarnas, né? Então uma das perguntas que a gente recebe muito dos nossos inscritos é se o Bravecto mata sarna. Por que que a gente percebe que tem muita dessas desses questionamentos? Porque alguns medicamentos como Revolution ou Simparic, na própria bula, já deixa ali bem claro, né? Ah, esse é um medicamento para matar a sarna demodéssica, sarna sarcóptica. Então ele acaba deixando bem claro ali sobre que sarna que ele vai agir. O Bravecto, a bula dele é um pouco diferente. No Bravecto ele vai falar que ele é um inseticida e um acaricida. Então para a maioria das pessoas não sabe que ácaros são os causadores da sarna. Então quando a gente fala assim, sarnicida, pode falar também um acaricida. Então se a gente souber que o ácaro ele é o causador da sarna, e a gente sabendo que na bula ele é um acaricida, sim, ele vai matar sarna. Então ele vai fazer o tratamento das principais sarnas. Sarna demodéssica, sarna sarcóptica e a sarna de ouvido. Então fica mais fácil de entender dessa forma. Como que a gente vai fazer o tratamento? Então a vantagem do Bravecto é que ele tem ação durante 90 dias. Então você vai dar um comprimido hoje e basicamente só vai repetir daqui 90 dias. Se for a sarna sarcóptica ou a sarna de ouvido resolvido, você não vai precisar de novas doses. Então uma dose só que você der, você já vai matar esse tipo de sarna. A sarna demodéssica, a gente sabe que ela é um pouco mais chatinha de tratar. Então o tratamento dela é bem mais longo. Então se você for fazendo o tratamento a cada 90 dias, já vai matando essa sarna. Em alguns casos o tratamento pode demorar até um ano. Outros casos com uma dose só, a gente já vê uma grande melhora do quadro do animal. Uma dica bem importante que eu vejo vários inscritos falando é que eu usei Bravecto e meu animal não melhorou. Quando a gente pergunta o que é não melhorou, é a pessoa falando que ele não parou de se coçar. Então lembrando que a sarna, o ácaro, ele se alimenta da pele do animal e ele defecta nesses ductos que ele vai formando. Isso faz com que o animal desencadeie o processo alérgico. Então normalmente quando a gente trata a sarna, a gente também tem que tratar a alergia. Dificilmente você vai conseguir fazer um tratamento só com o Bravecto e o animal ficar bom. A não ser que você pegue muito no comecinho. Então sempre, 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 para você saber que o animal não está melhorando é pelo exame de raspagem. Então quando você faz o exame de raspagem e não está sumindo os ácaros, não estão morrendo, aí o animal não está melhorando. Agora 99,9% das vezes os ácaros já foram embora, já morreram e o que ficou foi alergia. Aí agora você vai ter que entrar com o tratamento para alergia. Nós temos uma playlist aqui no canal só de alergia e uma só de sarna. Quem quiser pode conferir essas playlists porque lá eu explico tanto tratamento da sarna com outros medicamentos e tratamento de alergia.